o pessoal beleza eu liguei um pouquinho para deixar um pouco de água aqui ó e a gente vai tá aí a forma que você tá vendo é dessa forma de não colocar eu peço que nós vamos reutilizar ela lavar ela e lavar essa parte aqui também tô ligado aqui a torneira sempre sempre recomendo aqui pessoal né já que uma vez chegou eu não vejo preso né dá uma lavadinha que já vai aqui né é isso é razoável mesmo precisa remédio a gente todo também não é só para poder e aí e aí fica bom finalmente eu digo aqui agora e a outra peça tá aqui ó e essa peça aqui ó lembra o jeitinho que ela tava nesse aqui ó vamos pôr nesse aqui tá vendo ela é essa peça aqui ela fica aqui ó para não deixar vazar água para cá não tem volta de água tá vendo aqui ó eu vou ter que usar duas mãos para ainda soltando desfrostar os parafusos essa porta aqui então é o mesmo tempo dessa aqui tá tá vendo tá vendo e eu não tem a chave aqui mas eu tenho que fazer uma gente que dá certo e não tá daqui a pouco vocês na continuação aí